Olá pessoal, aqui na avenida Monsenhor Angelo Sampaio, veja só, nós estamos aqui próximo à entrada aqui do shopping Esse porte que segurava aqui essa estrutura, segurava o semáforo, caiu E veja só o que é que acontece, muita água jogando aqui, toda essa água aqui, portanto está aí E é o seguinte, eu não sei se foi o porte que provocou o estouramento da tubulação Que parece que o porte foi colocado aqui, em cima dessa tubulação Ou se foi a tubulação que estourou e fez com que a estrutura caisse Um dos dois, mas o porte aqui não está com o porte A estrutura está no chão aqui, em Perinei é possível o trânsito Isso aconteceu agora mesmo, registra aqui o nosso porte de passos Na avenida Monsenhor Angelo Sampaio Incrível isso, né? Portanto está aí, é o blog Valdir Passos fazendo esse registro aqui em Petrolímpia Tchau! 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 Tchau!